Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, o Estado está babando, está enlouquecido, porque o aumento do investimento em criptomoedas, principalmente no exterior, por parte dos brasileiros, está aumentando drasticamente, isso mesmo. E bom, meus amigos, eu tenho trazido aqui para vocês aulas de análise técnica, está lá no meu outro canal, tem uma playlist aí na descrição, só que infelizmente eu não estava conseguindo visualizações e é um conteúdo bem interessante. Então eu gostaria de entender, você que quer aprender um pouco a respeito de análise técnica, dá uma conferida nas aulas que eu tenho ali, muitas vezes isso seria conteúdo para um curso que eu ia cobrar aí 500 reais, 600 reais que seja, e eu estou ali ensinando de graça. Tá, então assim, você que quer aprender, você quer entender o que é tendência de alta, tendência de baixa, como que eu sei que o ativo está em baixa para eu comprar quando ele estiver em alta, né? Então, ganhar dinheiro, tá? Eu estou te ensinando, gratuitamente, é claro, de vez em quando passam algum anúncio no YouTube e tudo mais, e eu recebo uma fração relacionada a esse anúncio e tudo mais, daí, indiretamente, eu ganho dinheiro, mas no contexto geral, para você está saindo de graça, né? Então, aproveita aí, acessa aí a playlist que está na descrição. Então vamos lá, meus amigos. Recentemente, saiu, a Reuters publicou algumas informações relacionadas ao investimento do brasileiro no exterior, quando se trata de criptomoedas. E o que acontece é que, 2019 e 2020, a gente teve um investimento em torno de 1,7 bilhões de dólares, tá, brasileiros colocando essa quantia. Em esse ano, a coisa já está em 4,3, e olha assim, que eles pegaram só a primeira metade do ano e um pouquinho mais, né? A gente já, enfim, a gente já está aqui no fim do ano, então, só considerando esse primeiro período do ano, já houve um aumento aí de 145%. Então, o Banco Central acionou o seu alarme em relação a isso. E no Brasil, no contexto geral, está acontecendo um levante contra as criptomoedas de uma maneira, assim, bem sutil, bem sutil, tá? Então, quando você tem um esquema PONS, uma pirâmide financeira, uma empresa que, de alguma maneira, é um esquema fraudulento, isso não é tão incomum, assim, quanto talvez você pense, Ela trabalha com criptomoedas? Não. Ponto. Não aparece na mídia, ninguém fala a respeito. Agora, trabalhou com Bitcoin? Meu, já está na Globo. É rapidão, ó. É assim. Então, você começa a perceber que há algo desproporcional acontecendo. Pera aí, quando é uma quadrilha que pega dinheiro de uma forma, isso daqui não vai para a mídia. Mas quando trabalha com Bitcoin, aí já é outra história, né? Ah, uma quadrilha usou um posto de gasolina para lavar dinheiro, né? Dinheiro relacionado ao uso de drogas. Ah, não aparece. Ah, mas ele usou Bitcoin. Aí já está na mídia, já está todo mundo falando a respeito. Então, é aquela coisa. Você está usando a verdade para falar a respeito de um assunto, Só que, ao mesmo tempo, você seleciona quais verdades você vai trazer um determinado tipo de exposição. E, com isso, existe um levante para regulamentação das criptomoedas. Agora, você vai e pergunta para o cara que é trader, para o cara que é holder, para o cara que é minerador de criptomoedas. Pergunta assim, você quer a regulamentação das criptomoedas? Esse cara, talvez 90% desses caras vão dizer que não, não querem. Então, em uma sociedade democrática, isso é apenas o básico. Você perguntar para a população o que essa população pensa a respeito de alguma coisa. Você não vai perguntar para o cara que não entende a respeito do assunto. Você não vai parar alguém no meio da rua. E o cara só ouviu falar de Bitcoin, mas não sabe bem como funcionava. E dizer que tem uma supera de financeira de Bitcoin aí, tem que regulamentar mesmo. Pergunta para o cara que entende o que é Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Adacardano, o que é uma blockchain, enfim. Pergunta para esse cara, para esse cara, se ele é a favor da regulamentação. Muito provavelmente não. E eu digo isso porque eu faço parte de vários grupos relacionados a criptomoedas. E é muito, extremamente muito raro alguém ser do meio cripto que é a favor da regulamentação. Existem essas pessoas, só que elas são menoria. Então, se de fato é a menoria que quer a regulamentação, por que a gente vê projetos aí como, por exemplo, do Áureo Ribeiro, trabalhando com Bitcoin, criptomoedas, por que a gente vê o Alexandre Frota solicitando que a CVM regulamente criptomoedas em 180 dias? Por que a gente vê tantos projetos, tanta coisa falando a respeito de Bitcoin se ninguém está pedindo por isso? Então, se não é um clamor social, um clamor da população, por que é que está sendo feito isso? E a resposta é muito simples. Por que? Justamente, o uso das criptomoedas te traz uma liberdade financeira. E o Estado, ele depende da escravidão financeira das pessoas para continuar existindo. Então, no momento em que você não consegue arrecadar o imposto para manter o seu sistema girando, o sistema começa a ruir. Então, os caras pegam um dado que nem esse aqui. É 145% de aumento em investimento em cripto e no exterior. Cada um é livre para fazer o que quer? Depende. Se não contraria a vontade do Estado, até é. Então, na verdade, se a liberdade é parcial, não é liberdade. Então, o que acontece é que o Estado, junto com a grande mídia, estão tentando fazer parecer que o uso de Bitcoin, o uso de criptomoedas, seja algo ruim quando não existe a presença estatal. Daí você olha, não é só o setor público, não é só a grande mídia, e a grande mídia, a gente sabe que é assim com o setor público. Eles dependem, em grande parte, do dinheiro do Estado, do dinheiro dos impostos, dos idiotas, para sobreviver. Mas não só eles, os bancos também estão por trás dessa história. Durante muito tempo, a gente viu vários bancos batendo aí de frente com corretoras de criptomoedas, encerrando conta, falando mal, falando que Bitcoin é moeda de bandido. A gente viu todo esse tipo de coisa, literalmente, a gente falando que Bitcoin era moeda de bandido. Poxa vida! E agora, depois de todo esse tempo, os mesmos que falavam mal estão começando a trabalhar com esse ativo. Peraí, então você está trabalhando com moeda de bandido? Ou será que você errou, fingiu demência e agora começou a trabalhar? Ou será que, na verdade, você só estava tentando ganhar tempo enquanto você se municia de Bitcoin? Será que você pensou que era só uma moda, algo passageiro, que as pessoas não iam se importar e, na verdade, está ganhando uma proporção maior do que você esperava? Será que é isso que os bancos estão pensando? Talvez seja qualquer uma dessas alternativas aí. Mas a grande questão é, estão tentando controlar cada movimento seu. Isso é fato. Existe um levante a nível mundial do controle da população. Na verdade, existem vários grupos que visam controle populacional, mas, no fim das contas, quando alguns objetivos coincidem, eles chegam a trabalhar juntos até certo ponto. Então, a vontade do Estado, no fim das contas, é meter um chip na mão ou na testa de todo mundo para que todo mundo seja rastreado o tempo todo. Para que ninguém possa comprar ou vender sem ter aquele chip, aquela marca. E a gente sabe que essas coisas estão aí para acontecer. A gente sabe disso. Poxa, o Pix, ele faz parte disso tudo. O Pix, na verdade, foi meio frustrado porque o Estado não estava preparado para a quantidade de fraudes que iriam acontecer em relação a ele e tudo mais. Mas, no fim das contas, o Pix faz parte de tudo isso. É um sistema que faz com que cada movimentação que você faça aconteça de maneira instantânea e, ao mesmo tempo, os órgãos regulamentadores sejam notificados de maneira instantânea de cada movimentação que você faz. E, claro, você e eu, de maneira individual, não fazemos a menor diferença. Mesmo que você seja um milionário, ainda assim você não vai fazer uma diferença para o Estado. Mas o controle como um todo, tá? O controle como um todo, a população toda, é aquilo que realmente faz o Estado e as pessoas que estão por trás do Estado quererem o avanço de tais ferramentas. O avanço do Pix, o avanço do chip, o avanço do passaporte sanitário, o avanço de várias coisas que estão aí para acontecer. Poxa vida, tem tanta coisa que dava para a gente falar aqui em relação a essa crise sanitária e tudo mais, mas existe um acordo aí entre as grandes redes sociais para a gente também não falar a respeito disso. Quando a gente fala, algumas coisas podem acontecer, né? Primeiro, mesmo que você tenha provas, tá? Eu tenho um amigo meu, o Mr. Matusalém, tá? Ele teve um problema na família dele e ele atestou que tal problema acontecia. Ele tem o documento, mas o vídeo dele foi retirado por propagação de informações falsas. Mas ele tem o documento, tá ali na mão dele. Infelizmente, ele perdeu alguém da família logo após esse alguém ter feito uma certa ação que a mídia é a favor. E ele perdeu essa pessoa da família dele. Ele sofreu, ele chorou por isso. E ele não pode... Infelizmente, ele teve o material removido. Então, você pode ter... Você pode ser considerado como persona não grata, né? Não sei se é essa pronúncia correta. Em que você é excluído da rede social e se você criar um outro perfil, você... E eles identificarem, eles excluem de novo. E daí você fica nisso. O tempo todo você não pode aparecer em lugar nenhum. Existem também punições mais brandas, como, por exemplo, você perder o seu canal, perder a sua rede social, mas se você quiser criar outra, você até consegue. Existe a possibilidade de você, de repente, só perder a monetização ou só perder o alcance do material que você produz. Mas a grande questão é... Existem diversos tipos de graus, graus de penalidades que você sofre dependendo do quão certo você está e do quão impactante a sua informação. A gente vive o tempo todo aqui nessa plataforma e em várias outras dando uma rebolada para tentar passar a informação de uma maneira precisa, de uma maneira correta e mesmo quando a gente erra, ainda erra tentando acertar. Não no intuito de tentar manipular alguém, manipular a mente das pessoas. A gente, quando erra, erra tentando acertar. E isso é o motivo pelo qual muitas pessoas, às vezes, estão aqui assistindo o vídeo ao invés de estar assistindo o jornal ali da Globo, o jornal da televisão. Então, a televisão, hoje, tem serventia? Claro que tem. Para quem gosta de novela, para quem gosta de esporte, é maravilhoso. Vai lá e assiste. Mas, cara, no momento em que é necessário passar a informação com clareza, assertividade, aí já era. A grande mídia já perdeu muito de sua credibilidade e, normalmente, aqueles que ainda acreditam cegamente são pessoas que, de alguma maneira, estão conectados à grande mídia. Bom, já falei demais. Muito obrigado por ter assistido. Espero que esse material aqui tenha sido útil. E até mais. Obrigado. Obrigado. Vamos lá.